O que eu valorizo é ver vocês se atrasando Pode me oferecer o dinheiro que for E não tem x9 Não tem ninguém passando informação pra gente não É que a gente tem um ímpeto do caramba Se for, vai ficar de exemplo E se bater de frente com a gente, vai se machucar Vai sair no nosso dia, vai se arrebentar A vela tem nesta na madrugada Filha da puta, assassino de farda Se eles te verem, tenta correr De qualquer forma, se proteger Seja fico A cara, mas nunca se ilude, rato na vida A poeta morre pela sua cor E foi nesta noite, um bando de toque Que foi encontrado com tiro na boca Eu tento usar patos para de nada Tem polícia por todo lugar, agora não dá Vou esperar, a cara é ficar, senão vai sujar O desespero daquela mulher Que bebe veneno pra se lavar Tinha um filho, tinha um lar E agora deixou o mundo criar E é lamentável, aqui na vila Gente que morre, porque vacila E pros que vacila, tem opção De ranger nova, cheio de prestação Pagar de gatão, mas é vacilão Na banca não fica, porque senão Vai ser diferente, eu vou falar Na minha não cola, porque se pá Não tem carro novo, não tem prestação